Bom dia, bom dia meu povo Aí como é que tá ficando aí, ó Muita gente procurando, saber Eu nunca mais postei o vídeo da casa, né Posto um vídeo, dois vídeos por semana aqui Dessa casa Já chegou a laje aqui, ó Uma parte da laje, né Tá terminando também a parte A parte de estrutura de ferro, né É E aí, tá bom? Primeira Primeirinha E mostrar pra vocês como é que tá ficando Pode bater, pode bater A parte de baixo, pessoal A parte mais complicada que tem Aqui tem a parte de fazer as virgas, né Que demora um pouco, que é tudo feito manual Então Essa semana Eu creio que daqui pra sexta-feira É Essa laje vai estar montada E eu vou estar passando pra vocês aí Tá mostrando pra vocês em vídeo aí A minha gratidão A minha alegria A minha felicidade De estar conquistando Esse sonho, né O sonho da casa própria A gente tem feito muita coisa Por muitas pessoas, né Isso é um reconhecimento É A mulher de São Paulo, né Ela tem me ajudado muito aí Deus colocou ela no caminho da gente E todos vocês também Que Que faz parte desse sonho E faz parte desse canal Porque foi através desse canal Foi através dos Através dos inscritos do canal Reforma aqui Que eu tô sendo abençoado também Né Isso é muito gratificante E eu fico muito feliz Serrinha Como é que tu tá, macho? Primeiro Tá bom mesmo? Ó a babada aqui Tem confusão, tem Você tem confusão? Aí sai no vídeo aqui, viu Aqui tá zerado, meu amigo Aqui é só confusão É só alegria Sim, a conta não é de É É só alegria Beleza Vai lá Valeu, papai Tranquilo Cadê os meninos? Tô trabalhando? Trabalhar Trabalhar É isso aí, tem que trabalhar Trabalhar, Deus ajuda Eita Eita É show, papai É só motivo de alegria Só motivo de alegria Mais nada Tem muita gente, pessoal É Perguntando Aqui de lado Aqui de lado é um prédio Que não foi terminado ainda, sabe? Mas eu não sei de quem é esse prédio, não Tem pessoas que perguntam E esse prédio de vizinho, quem é? Eu não sei de quem é, não, pessoal Isso é um prédio aí que tá há muito tempo aí, parado Né? Começaram aí Mas não deram acabamento Não terminado Tá fechado Certo? E de lado aqui é um vizinho O vizinho ia construir, mas Ele desistiu de construir E botou à venda o terreno De lado aí É o mesmo tamanho desse meu aqui Quem morar em Serra Talhata Dá interesse Então é isso aí É show, papai Muito obrigado, meu povo Muito obrigado mesmo Que de coração Tô muito feliz Muito feliz mesmo E muito feliz Como é esse negócio aí, linda? Pré nem chegou Já tá saindo, já Ah, meu amigo Bora botar o... Bora cuidar Bora botar pra render Os serviços Pré fica só andando pra cima Pra baixo nessa moto O tanquinho cheio, né? Eu disse ele, cheio de água Ele já tá terminando Ele ia aterrando lá Pra fazer concreto Olha lá Ele vai trazer as outras levuras Que é maior Aham Viu? Com o susto meio certo Agora eu tenho... É, me diga uma coisa Eu tenho que agendar lá Na promoção A laje Ele vai pegar o... Agendar o que? Agendar lá com a vinha O cimento e o concreto junto Como é que faz? Eu agendo pra que dia? Diga aí Eu vou ter aquilo lá agora Eu tenho que montar primeiro Pra quando tiver montado Aquilo lá é rápido E é? É Ah, então você tem que montar primeiro Pra poder eu ir lá, né? Aí ele vai medir a metragem Que já vem no caminhão A metragem certa Ah, então tá bom Aí tu vai pra onde mesmo? Vou pegar umas madeiras ali Que é pra... Certo Fazer um serviço aí Que ano é essa bichinha? É 2006 2006? Ah 2006 Agora também aí nunca vi um banho não Não, pra quê? Nem o dono tá tomando banho Ixi, Maria Beleza de Deus O que é que tu acha aí, Guinda? Agora tu é quem Tu quem sofre aí? Tu trabalha perto dele? Fedendo? Só quem sabe é eu, bora Aí, vai Vamos ali pegar umas tabas ali Vem já Cadê a tela do capacete, mano? Tem não Faltar uma doação Tem documento? Tem Tem? Documento de que? Nem placa tem Tem vergonha, mano Ei, a polícia pega tudo Desenvolta o que aí? Eu não vou tomar não Porque é um coitado É alegrado Que trabalha uma outra Alegrado, é Vai, vai, Rocha Rocha E aqui é o depósito Eita, menina É ferro demais, mano Só na escada, pessoal Na escada Vai pegar Quarenta e seis barras de ferro Só na escada Eita, escada Tu é doido, mano Fechou, papai Cuida Eita, escada